Os 5 melhores remédios para as crises de ansiedade Ao invés de deixar que nos dominem, é fundamental conhecer alguns remédios para as crises de ansiedade, que podem ajudar a recuperar o controle da situação. As crises de ansiedade são um problema que causa muita preocupação, temor e insegurança em quem sofre com elas. Em cima, estes ataques estão relacionados com o desequilíbrio do sistema nervoso e uma perda de controle de nosso próprio corpo. Felizmente existem tratamentos naturais contra esse transtorno. Confira Sobre as crises de ansiedade Para entender a ansiedade, é necessário considerar que este transtorno pode estar relacionado com diferentes fatores, Por exemplo Traumas ou bloqueios emocionais Alterações do sistema nervoso Déficites nutricionais Abuso de substâncias estimulantes Por isso, para abordar a crise de ansiedade teremos que revisar estas questões. É necessário tentar levar uma vida o mais saudável possível, com uma dieta equilibrada, Assim como bons hábitos de exercício, contato com a natureza, atividades lúdicas, etc. Além disso, é bom tratar a mente com os profissionais adequados, a nível psicológico e emocional. Partiremos sempre da premissa Que a pessoa com ansiedade tem um conflito interno É possível que esteja realizando algo que, de fato, não deseja fazer Remédios para as crises de ansiedade 1 Movimentos oculares Os movimentos oculares podem diminuir a intensidade emocional da ansiedade, Assim como estados de pânico, fobias ou estresse pós-traumático. No geral, as pessoas que sofrem estados ansiosos ou depressivos Tendem a olhar para baixo, para o chão. Por isso, ante os primeiros sintomas de crise de ansiedade, é bom procurar olhar para cima, Para combater estes estados emocionais. Além disso, qualquer tipo de movimento ocular pode se tornar benéfico. Realizar círculos em ambas direções, linhas horizontais, verticais ou diagonais, Ou mesmo olhar para o nariz. 2 Respiração A respiração é outra questão chave para prevenir, ou combater as crises de ansiedade, Bem como qualquer tipo de transtorno nervoso. À medida que nos alteramos, nossa respiração também fica bloqueada, E se torna curta, superficial e interrompida. Além disso, devemos procurar nos acalmar o suficiente, Para poder focar na respiração. Dessa forma, desviaremos o centro de atenção para o nosso interior. É, assim, poderemos lutar para recuperar o equilíbrio. Ainda, é possível sentar ou deitar, Para assegurar a realização de uma respiração profunda. Ao inspirar, encha o abdômen, e depois o peito. Ao expirar, faça-o de forma inversa, esvaziando o peito, e, em seguida, o abdômen. Pode-se colocar as mãos no torso para fazê-lo com mais facilidade. 3. Óleos essenciais Os óleos essenciais são um método natural excelente, Para equilibrar o sistema nervoso de uma maneira prazerosa e sensorial. Não só é possível descobrir os óleos com propriedades relaxantes, Como também é possível, se guiar por aromas favoritos, Ou aqueles que trazem estados de alegria e serenidade. Os óleos que podem ser utilizados como remédios para as crises são os seguintes. Lavanda tangerina, laranja manjerona, cedro manjericão, cipreste e rosa camomila. Além disso, pode-se fazer um uso tópico, Combinando-os com cremes ou loções corporais. Também pode-se utilizar um difusor aromático em nossa casa. O magnésio é um mineral com propriedades relaxantes sobre o sistema nervoso. É possível usá-lo como suplemento diário para prevenir as crises, E, ao mesmo tempo, melhorar a saúde. No entanto, no momento da crise, caso tenha uma banheira disponível, Recomendamos optar por um banho com sulfato de magnésio, sais de Epsom. Não só se consegue um efeito sedativo, como também se revitaliza o organismo. 5 colheres de sais de Epsom, 100 gramas, em uma banheira é a dose recomendada. 5. Remédio resgate contra crises de ansiedade Um remédio natural que funciona rapidamente é o preparado resgate, Pertencente às flores de Bach. Estas são uma mistura de essências florais e de ais como remédios para as crises de ansiedade, Ou de qualquer índole. Além disso, o remédio resgate equilibra as emoções em situações agudas, Como as crises de ansiedade, acidentes, más notícias repentinas, estados de choque, etc. Somente terá que tomá-lo de maneira contínua até se acalmar o máximo possível. E aí 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 E aí